A urgência urgentíssima é a forma mais rápida de um projeto ser analisado. Em uma mesma sessão do plenário, os deputados podem aprovar a urgência e votar o projeto. Para isso, é preciso o voto favorável da maioria absoluta da Câmara. A proposta é puxada das comissões para o plenário e ali mesmo são indicados os relatores das comissões, que podem propor uma nova versão do texto. Os deputados decidem então se analisam a proposta original, o substitutivo, ou até uma versão de autoria de qualquer deputado que consiga apoio do plenário. Uma vez que a proposta tem urgência urgentíssima aprovada, ela fica no plenário aguardando votação. A menos que seja rejeitada ou arquivada, ela só sai de lá para o Senado ou para a sanção presidencial.